Música Salve, salve galera, ambiente diferente, estamos aqui nos bastidores do Hi-Fi, horário diferente É só essa semana segunda, hoje e amanhã às 18 horas, todo mundo de ressaca, curtindo o carnaval aí adoidado E hoje o clima do programa não poderia ser diferente, está no clima do carnaval Vamos mostrar tudo o que está rolando nos bailes aí, nos clubes de carnaval e principalmente no Rádio Clube A banda, os bastidores, muita entrevista legal com o resenha de Carraquel Que acompanharam tudo o que rolou no carnaval aí no final de semana E o que vai rolar hoje também e amanhã, está certo? Hoje, tudo isso no programa Hi-Fi, daqui a pouco depois do break comercial Música É carnaval, é festa, muito bem, tem gente que fatura, claro Antes da festa começar lá dentro no salão Esse pessoal fica do lado de fora, vendendo pipoca, cachorro quente, um monte de coisa É claro que a festa principal rola aqui no bolso do camarada E justamente com esse pessoal que nós vamos conversar agora Vamos ver como é que está rolando o mercado informal Do lado de fora dos clubes Sigam-me os bons Eis a nossa primeira vítima, qual que é o nome da senhora? Aparecida Dona Aparecida, a senhora está com uma cara de quem está esperando, 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 esperando Está difícil o lucro vir hoje, hein? Está bem difícil O que a senhora preparou de diferente para o carnaval? Como assim? O que a senhora tem de diferente para o carnaval? Para convencer o fulhão a comer aqui na barraquinha do senhor? Carada, cachorro quente, cerveja, refrigerante Preço especial? Especial, R$ 1,50 cada um R$ 1,50? X salada, R$ 1,00, cachorro quente Cerveja E se o concorrente ali do lado começar a fazer mais barato? Nós abaixamos também, olha aí E se ele abaixar mais ainda? Não, aí não Esse é o Magno, Magno, está meio fraco o teu movimento, hein? Está meio fraco por enquanto, né? Mas vamos esperar a madrugada, o pessoal vai vir manchar aqui no lanche da Mari, né? O que você tem de diferente para atrair o fulhão? Ah, temos uns lanches aí, né, cara? Um x-frango, x-calabresa, x-salada, né? O básico do pessoal, né? Vamos aí, vamos esperar o movimento da madrugada, né? Você acha que no carnaval você fatura mais? Faturamos Quanto, mais ou menos, você fatura numa noite? Ah, dá para faturar aí em torno de R$ 200, R$ 300, né, cara? A noite, né? O movimento está fraco? Está bom Quanto que você já vendeu hoje? É, R$ 90,00 Sério? Sério Mostra a grana para a gente Hã? Mostra a grana para a gente Não posso mostrar a minha grana porque senão todo mundo vai querer roubar Claro que também existem as pessoas que não faturam dinheiro algum na noite, mas tem que trabalhar O caso do nosso amigo Johnny Love Johnny, quanto que você vai faturar nessa noite? Que seja em mulheres, que seja em bebida, o que você vai faturar com isso? Olha, o resultado é o seguinte, meu, o que eu quero faturar aqui hoje é a alegria contagiante da galera do Rádio Clube Campo Esse carnaval maravilhoso aí A presença de pessoas ilustres como Juliano, grande Juliano Com a Ana Paula, Ana Paula, né Juliano? Grande Nem adianta mostrar, está um breu danado ali dentro Mas está bonita a festa, está bonita A gente recomenda, meu, depois do carnaval, pega um motelzinho, use camisinha e não beba no volante porque senão você quebra a cara, valeu, velho? Esse é o teu trabalho Yes Esse é o trabalho do Johnny O meu trabalho é esse aqui, mostrar o trabalho dos outros Vamos ver quem aqui também está trabalhando pra cá, vem pra cá Aqui o motorista do Johnny, o senhor vai ter que aguentar o Johnny a noite inteira, tem que trabalhar também Tem, tem que trabalhar porque é o ramo, né? A gente está indo a festa, a festa, o carnaval, é isso aí Me falaram que toda festa tem que entrar no embalo, é verdade? Tem, tem que entrar Então, que venha o meu amigo jogar o embalo no senhor É festa, aproveita e faz a barba Encontramos um ambulante, você está vendendo o que e a quanto? Cerveja é um realzinho e Coca-Cola é um real Já está mais barato que aquela mulher lá que vende a uns 50 Ah, com certeza Está vendendo bem? Pessoal, graças a Deus Você não vai arrumar uma pra gente assim na Cortex, cortesia Você vê aqui, eu e o meu cinegrafista A gente está dando um duro danado, rapaz, não ganhamos nada até agora Arruma uma pra nós aí Rapaz, vocês ganharam mais do que nós já Pô, mas ainda estamos fazendo propaganda pra você Uma aí, ó Pronto, já ganhamos, já ganhamos uma aqui, maravilha Esse aqui, ó Compreende ele, compreende ele, esse cara é gente boa E claro que também existem os seguranças que trabalham à noite Qual que é o nome do senhor? Ricardo Senhor Ricardo, o senhor está ganhando quanto pra ficar aqui? Vai ficar quanto tempo? Tem que ficar até o final da festa? Conta pra gente como que é o seu trabalho Nós temos que ficar até o final da festa, conforme for o andamento E até o final do trabalho, até terça-feira ou quarta-feira Estaremos agindo para o bem-estar do pessoal e o divertimento total da turma Quer dizer, você perde o carnaval? Exatamente Mas proporcionamos o bem do pessoal aí É a primeira vez que você fica de trampo assim no carnaval ou não? Não, não, é a quarta vez Sai muita briga, como que é? Tem aqueles, os que bebem um pouco e os que querem mais paz Eu sou da paz E como que você separa uma pessoa que está brigando? Na educação É mais fácil Então vai de quando que eu estou brigando Eu vou brigar aqui com o rapaz aqui, tá? Vamos simular uma briga Eu estou brigando com o rapaz Aí rapaz, você mexeu com minha mulher Você mexeu, palha Calma, calma Rapaz, 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 que nós estamos na paz Rapaz? Rapaz, amigo, por favor, nós estamos aqui para nos divertirmos A rua da paz lá no centro, não? Não, 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 aqui é a paz Aqui é o... Pô, vamos se divertindo Ah, tá aí, ó Esse é o segurança Esse é o segurança que está trabalhando aqui no Rádio Clube Na porta do estacionamento da imprensa No Rádio Clube Campo Parabéns pelo seu trabalho Muito bem, você parou legal Mas eu continuo querendo matar ele Bom, no próximo bloco No próximo bloco Nós vamos com a Raquel Mostrar como que rola O serviço lá dentro do salão Então, depois do intervalo Tem mais cobertura do Carnaval Aqui no Hi-Fi Segurei Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do Hi-Fi O Rezende estava lá fora mostrando o pessoal que trabalha no mercado informal E tira um extrazinho aí no Carnaval Vendendo seu cachorro quente, cuidando do estacionamento Agora a gente vai ver o pessoal que trabalha a noite inteira num clube Enquanto está rolando a festa de Carnaval E vamos começar aqui pela bilheteria O que funciona aqui o sistema para você entrar dentro do clube? Só tem que estar em dia com a taxa de manutenção para quem é sócio As pessoas entram até que horas aqui na noite Que você fica trabalhando e mexendo no computador? Ah, em média até duas da manhã mais ou menos A gente fica aqui atendendo as pessoas Agora vem comigo que a gente vai dar uma entradinha no clube E já vamos conversando aqui com a pessoa que recepciona todos os sócios Vem cá, dá muita confusão aqui na roleta? Não, não, aqui é tranquilo Você segura a roleta ou você tem que segurar algum abusadinho que vai entrando no clube? Não, não, sempre tranquilo E quando você está entrando no clube Sempre tem um pessoal distribuindo colar, abanador A gente está aqui com o pessoal que está fazendo uma campanha Que campanha é essa? É a campanha da prevenção contra AIDS E nós vamos desenvolver essa campanha em Campo Grande Para ajudar a população e para ajudar a prevenir contra AIDS É isso aí galera Não só no carnaval, mas o ano inteiro tem que usar camisinha Agora estamos chegando no lugar que todo fulião gosta Na caixa do bar Vem cá Você vê todo mundo se divertindo na festa Pulando carnaval, comprando cerveja Você não fica com raiva de ficar dentro, trancado, dentro de uma caixinha? Nós estamos aqui Temos que ficar sempre aqui O que vamos fazer também? Deu um remelexo aqui Tudo bem E o pessoal facilita o troco? A gente sempre pede Se tem trocado Para não dificultar muito para a gente E a gente deu uma andada pelo clube Para ver a estrutura E a gente está aqui com a pessoa, o Edson Que justamente cuida de toda essa estrutura Como que está o clube para o carnaval? Está bem cuidada a organização Está tudo dividido em setores Tem o pessoal responsável pela segurança O pessoal responsável pela praça de alimentação Nós somos aqui a parte de informática E da entrada dos sócios Como vocês podem ver Os computadores é para a entrada dos sócios Tem a ala para os convidados e mesas Tem o pessoal credenciado A parte da praça de alimentação Tem vários tipos de lanche, bebidas À vontade E está bastante gente atendendo a esses setores E os sócios e não sócios que queiram Virou o clube O que eles podem esperar da noite? Muita animação? Quem está tocando? Olha, é o Expresso Superson do Paraná Uma banda super conhecida Super animada Tem animado bastante os carnavais O ingresso está sendo vendido a 15 reais E para domingo, segunda, 15 reais E ao sábado e terça, 20 reais Bom, a gente está aqui Quem está com uma fomezinha Pode, com certeza, comer um cachorro quente Comer uma canjinha E está passando por aqui O seu Silvio Haddad Que é o diretor cultural Vem comigo que a gente vai bater um papinho com ele Silvio Tudo bem? Tudo bom Esse aqui é o Silvio Haddad O que o sócio pode esperar Que quiser vir amanhã aqui no clube? Olha, eu acho que Já deu para você perceber o que é O carnaval desse ano Tem uma super banda O Expresso Superson São 30 e tantas pessoas aí Fazendo esse som maravilhoso aí Que vocês estão ouvindo E, tradicionalmente, o carnaval Ele começa a esquentar na sexta Mas esquenta mesmo no sábado, né? E amanhã isso aqui não vai ter mais como entrar E o tema do clube hoje, esse ano? Para fugir um pouquinho Da mesmice do Brasil inteiro Nós resolvemos fazer uma coisa totalmente diferente Homenagear os 500 anos do Brasil Faz um convite aí, pessoal que está em casa Meio descansadão Que está afim de agitar nesse carnaval Olha, quem não gosta de carnaval Está aqui Imagina quem gosta, né? Então vocês que estão aí Descansando numa boa Começam a perceber o que o rádio clube Está aprontando para vocês esse ano E amanhã nós estamos de braços abertos Aguardando vocês com muito prazer Bom, no carnaval as pessoas Às vezes tomam um pouquinho demais Passam mal, se machucam E é essencial que exista, claro Um ambulatório médico E a gente vai conversar com a doutora Que está aqui de plantão Para socorrer os abusados O que mais acontece aqui Numa noite de carnaval? Geralmente é ingestão excessiva de álcool Mas hoje até o momento está tranquilo Não teve nenhuma ocorrência O que você pode dizer para as pessoas Para que elas não Acabem a noite delas mais cedo, né? No ambulatório, por exemplo Exatamente Não tomar, né? Controlar a quantidade de álcool Que vão ingerir Para não acontecer de vir parar aqui E briga? Vocês cuidam também de machucados, de briga? Sim Todas as pessoas que se machucarem Se acontecer Eles podem vir para cá Que serão atendidas Bom, gente Vocês conferiram O que que rolou nos bastidores As pessoas que cuidam Da organização de uma festa E no próximo bloco O Rezende vai mostrar Muita gente bonita Que vai passar aí na sua telinha Ah, meu Deus do céu O que que é o carnaval Se não um monte de mulheres bonitas Aliás, muitas, muitas, muitas Muitas, 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 muitas mulheres Muitas, muitas, muitas Pernas bonitas Bom, daqui a pouquinho A gente vai estar conversando Com essas mulheres Que agora estão no palco Mas antes Claro, vamos conferir também As mulheres bonitas Que andam pintando Nos salões de Campo Grande Vamos lá Chegou a hora A gente vai conversar Com as garotas É, é, é Com as garotas da banda Meu Deus do céu Olha quanta mulher Meu Deus do céu Que coisa de doido E vocês estão vendo isso Com exclusividade aqui no Hi-Fi O nome da banda você já sabe Todo mundo sabe Tá na boca do povo É a... Expressão Super som É E essas aqui Bom, você é a cantora Uma das cantoras Nós duas As duas são cantoras Quem canta mais? Nós duas Canta eu então Vamos lá Uma cantada boa Boa, boa Quem canta mais? Gato, como você parece Itamar Obrigado Sinal que meu topete Está funcionando Legal, mas não toque nesse É uma pintura de Itamar Com Elvis Presley Exatamente Você não viu o costelete Que eu raspeio Está luxuoso Me diz uma coisa Como é que é esse negócio De revezar as duas no pau? É um lance de união Entendeu? Que aqui não tem disputa nenhuma Aqui é Um por todos E todos por um Quem que veio primeiro na banda? Quem que surgiu primeiro na banda? Eu acho que foi Quem foi? Não dá pra saber Não, sabe por que eu falo isso? Porque quando a banda veio pra São Paulo Que ela era de Londrina do Paraná Era eu Mas aí depois Eu acho que era eu Aí você tem um rolo, gente É um rolo terrível isso Não dá pra explicar Vocês esperam um dia Vocês esperam um dia Chegar a ser de repente Como a A Ivete Sangalo Ou de repente Como aquela outra Olha pra mim, gente Eu sou a Ivete Sangalo Não, mas vocês esperam Depois da febre amarela Na verdade Depois da febre amarela A Ivete Sangalo Depois de passar pelo Mato Grosso Do Sul Do Sul Pera aí Manda Manda Orelha Três vezes Mato Grosso do Sul 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 Ah, não fala assim que eu amo Bom, deixa eu conversar um pouco Com as meninas também Eu posso? Isso, por favor Eu posso? São as gostosas da banda São as gostosésimas da banda Meu Deus do céu Há quanto tempo vocês estão aí Fazendo esse lance louco Muito gostoso com a banda? Eu estou há um ano E você? Dois anos E você? Dois anos e meio E você? Ah, pouco Um mês Quem que rebola mais aqui? Quem rebola mais? Todas nós Não, alguma de vocês rebola mais E eu vou apontar quem rebola mais Pisei no teu pé não Seguinte, eu queria pedir uma canja Para o pessoal que está em casa Do Hi-Fi Que você desse uma rebolada Muito legal Muito joia Vai Rebola Minha mãe do céu Campainz Meu Deus Agora é a sua vez, certo? Uma reboladinha, pessoal Que está em casa E tal Canja do Hi-Fi Vai Olha, meu Deus do céu Nossa, mãe Que que é isso? Agora você e você aqui juntas Vai Peraí, peraí, peraí Posso ficar bem no meio aqui, se você olhando, vai Manda ver Um, dois, três, valendo Opa, opa, opa Para com isso Para com isso Quantos quilos vocês perdem por noite? Ai, de um quilo e meio a dois Tem que comer muito Por noite tem Tem que repor O que vocês comem basicamente? Vitamina Que tipo? Bastante salada O que mais? Feijão Sorvete Macarronada 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 também Também Olha, para as mulheres não ficarem aí em casa reclamando Ai, a Hi-Fi só mostra a mulher Tem os caras também Tem os dançarinos aqui, ó Tem os dançarinos que infelizmente a gente tem que mostrar, né? Vocês são da banda também, né? Não sei Ah, tá, eu sei que é da banda Vai, pronto E aí, tá, qual que é teu nome? Ah, também tem que me interessa É porque tem que mostrar, entendeu? O Hi-Fi vai mostrar a vocês dois Porque a gente fez uma canja com as cantoras Com as dançarinas Oi, tchau Com as cantoras E vocês também podem ir numa canja? Podemos? Podemos Então vai Repola aí Vai para as mulherada que tem em casa Bicho O que tua mãe acha disso? A minha mãe acha meio estranho, né? Vai fazer o quê? E a tua? A minha também, né? Mas é a profissão Tem que raspar a cabeça Os caras raspar a cabeça A gente certa é para pôr peruca já Não é opção, não Que isso, não Vem cá, na moral, vem cá Vocês não dão ré no quibe, não, né? Não, não Jura? Juro Eu juro E você? Rai Hitler Que isso, rapaz Para com isso Para com isso aí da cadeia Bom, então tá certo Mas agora eu vou falar no sério mesmo O que vocês comem para se manter Com esse físico Para estar toda noite aí Sambando, dançando, rebolando Porque deve cansar pra caramba, né? Quanto tempo vocês dançam por noite? Como que é? Ah, por noite mesmo Dançando em base de Quantas horas quiserem? Cinco horas Cinco horas Por noite Todas as noites? Todas as noites Existe uma alimentação especial para o carnaval? É, primeiramente Bastante água, né? Frutas Não comer muita coisa pesada Fritura É, isso daí não é legal para comer Mas bastante água e fruta É isso que é legal Curiosidades do Hi-Fi Você aí em casa deve estar se perguntando, né? Por que ele não faz aquela pergunta? Eu vou fazer a pergunta Não tem problema Por acaso De repente depois de um baile Pinta algum tipo de convite Às vezes indecente De alguma coroa De alguma garota Que acabou gostando Olha ali Nossa Nossa Às vezes Cada uma Às vezes Às vezes Pinta cada uma Porque a gente tem que dar um Uma chegadinha para lá Aí você rebola literalmente É, dá uma Dá uma Dá uma Dá uma saídinha Assim Não tem nenhum aproveitex no meio De repente? Não, não, não Depende, de repente Depende da pessoa, né? Depende da pessoa Não é assim Qualquer uma Qualquer uma Depende da pessoa Por exemplo Se ela chegasse E falasse para vocês Assim Ela chega e fala assim Ai, qual que é o telefone de vocês? Queria sair com vocês Passear Nem precisa, né? Nem precisa Já lembra direto Não precisa nem dar telefone Essa não desvia É, nem desvia, imagina E você O que você faria? O que? Se alguém te cantasse No final do baile Bom, eu sou casada, né? Mas como a gente tem que fazer A política da boa vizinhança Eu ia tratar muito bem Mas explicar que Bom, se ela é casada Então não vai tentar nada Voltamos Com o Alex Aí no estúdio Fogado de ser, né Alex? Não quer saber trabalhar, né? Só a gente no salão aqui Vai Alex, fala Tá aí então A festa no salão Tudo que tá rolando No Carnaval 2000 Aqui no Hi-Fi E amanhã Hi-Fi no mesmo horário Às 18 horas Aviso o papagaio Mãe, tio, tia Toda a galera Amanhã é Hi-Fi então Às 18 horas Mostrando mais um pouquinho De carnaval Aqui na TV Guanandia A gente se vê Tchau Opa! Ele queria sim Fazer uma declaração de amor Apaixonado Oitinho de ideias começou a rolar Rolando Me levantava a mão E se me embaixo Pra chamar a atenção Mas a quebradeira tá nissinha Não ligava não Seu rebolado É tão envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece pião Fiquei envolvado E entrei pra sambar Seu rebolado É tão envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece pião É quebra gostoso E entrei pra sambar Você sabe quem é Nissinha Dona Nissinha Dona Nissinha Aquela que me fez Tá na roda pro sambar Aquela que me fez Tá na roda pro sambar Joga, joga, joga Joga no jogo Joga no jogo Se liga aí Joga no jogo O lado e pro outro O Elton vira no pescoço Joga pra direita e pra esquerda Joga no jogo Se liga aí Joga no jogo Joga no jogo Joga no jogo